Com vocês, simplesmente, Sandro Gaspar Amaral, meu ídolo, meu querido, amor da minha vida, tá presente hoje aqui na live. Obrigado por você estar aqui, Sandro, as pessoas estão oriçadas para te ouvir aqui, pelo número de corações, pelo número de abraços e tudo mais, você já vai vendo o que vem pela frente. Porra, muito obrigado por você estar aqui. Olha, eu já estava acompanhando as pessoas entrando e realmente essa sala está recheada de gente que mora no meu coração. Eu costumo falar em público que Deus soube me recompensar. Muitas dores que eu passei, Deus soube me recompensar. E pela minha família, pelos meus amigos e por me dar uma profissão, uma carreira que me pavimentou estradas para eu conhecer pessoas maravilhosas que coloriram a minha vida. Então, em primeiro lugar, quero só agradecer profundamente todo mundo que está participando dessa live. Vi muita gente amada entrando. Vi meu irmãozinho Flecha, Viandra, Vi Mônica, Vi Sérgio, Vi Patrícia, Simone, pessoal da Ilha, Sandra daqui da Barra, muita Vanessa, que está no meu coração há duas décadas, três décadas. Muita gente amada está aqui dentro. E antes de eu começar, realmente, é a nossa primeira live, né? A gente já fez tanta coisa junto e essa é a nossa primeira live. E olha que a primeira a gente não esquece. A primeira a gente não esquece. É verdade. E só para contar uma fofoca para a galera, esse tema fidelidade é um tema muito antigo entre mim e o Renato. São discussões que nós já temos há muito tempo por causa da questão da responsabilidade civil. Vocês conhecem, sabem o que o Renato tem um nome muito forte, direito do consumidor, mas ele também é professor de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil atrelada aqui na família, nós já brigamos muito sobre esse tema. Então, quando a gente... O convite que ele me fez em cima da fidelidade, eu acho que ele vem coroar muitas brigas, muitas discussões que nós já tivemos juntos. Mas a gente é aquele entre tacos e beijos. A gente briga, 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 depois pelo prazer de fazer as pazes. Bom, é muito legal, porque o que acontece? Essas nossas brigas, elas são fundamentais. Por quê? Isso não é uma frase sua, mas é uma frase de alguém que você admira e que você trouxe para mim e que eu passei a adotar como paradigma de vida. Quer dizer, a sua diferença me engrandece. A sua diferença me engrandece. Na verdade, não é nem uma grande discussão. Como nós somos professores, e para o pessoal que ainda não sabe, quem ousa não saber, é o professor Sandro Amaral, meu sócio. Foi a pessoa que eu escolhi e que ele me escolheu também para a gente passar o resto dos nossos dias juntos ali, trabalhando, convivendo, labutando, trabalhando com o direito civil que a gente é tão apaixonado, né, Sandro? É, de mão de mão. E a nossa vida é permeada de coincidências. E tem uma coisa que está me chamando a atenção, Sandro, a quantidade de corações que estão subindo para você aí na lateral. Eu nunca recebi tantos corações assim. É muita gente amada, é muito amor nessa vida. E aí, o amor está no ar. E aí, dentro desse nosso cotidiano, muitas coincidências ocorrem na vida da gente. E uma das coincidências é de nós trabalharmos nos mesmos lugares. O professor Sandro Amaral é professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, da Escola da Defensoria Pública, das duas escolas do Ministério Público, e são lugares que eu também trabalho, mas por coincidência. Eu nunca cheguei e falei, chama o Sandro porque ele é meu sócio, então ele nunca virou, traz o Renato e não sei o que nós coisas foram acontecendo naturalmente e tudo mais. E a gente tem uma amizade nossa e a amizade, uma egrégora ao redor dos nossos alunos. Então, nas aulas, eu, quando estou defendendo um ponto de vista, eu brinco muito falando, ó, professor Sandro. Então, existem outros professores e ele faz o mesmo. Tem um ponto que se iniciou como um ponto de divergência e no final da história acabou como um ponto de convergência, que é a responsabilidade civil dada em função da infidelidade. Será que eu posso pedir danos de ordem moral pela traição, pela infidelidade? E uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é o que a gente ensina. Só que o professor Sandro e eu, o que nós fazemos? Nós não conseguimos dar aula dizendo só o que a pessoa tem que colocar na prova. A gente acaba externando o nosso posicionamento, o posicionamento dos tribunais, como a pessoa tem que se posicionar na prova e como ela tem que se posicionar em relação à sua vida. E os tribunais dizem o seguinte, no caso de traição, nós temos um julgado grande aqui do Rio de Janeiro, depois lá no STJ, dizendo que na hipótese de traição não existiria a violação de um dever jurídico pré-existente na hipótese do julgado do amante. O cara era amante e aí se envolveu com essa pessoa e, de repente, essa relação chegou ao fim. O marido ficou muito chateado e ajuizou uma demanda pedindo uma indenização por danos morais. Então, a gente fica brincando. Olha, para concurso, a gente tem esse posicionamento. No entanto, pensadores modernos da área do direito civil pensam de outra forma. Professor Sandro, o que você tem a dizer sobre isso? É, vamos lá. Até realmente essa nossa discussão começou por causa do informativo 522 do STJ. Vou falar mais devagar, para o pessoal que quiser anotar. O informativo STJ é 522. Até eu fui dar uma aula na FESU DEPERG na época, só sobre informativos. Me pediram, normalmente na FESU, eu não dou aula de família e sucessões. Porque a Luz Paula, professor de família e sucessões, a Elisa Cruz, o Tadeu. Então, a FESU já tem um cache de família e sucessões. Na FESU, eu sou professor de direitiais. Mas aquela turma, especificamente, se eu não me engano, foi a Cíntia, que era coordenadora acadêmica na época, falou, vamos bolar uma turma de informativo e vamos trabalhar. Aí vem o informativo 522. Eu não gostei do teor do julgado. Isso vira uma discussão entre mim e o Renato. Mas antes da gente chegar nisso, deixa eu fazer um apanhadozinho aqui sobre a questão da fidelidade. É um fato, para quem estuda a família, é um fato que quando a gente casa, o casamento forma consequência. São efeitos decorrentes do casamento. A nossa vida muda porque a gente casou. Toda a nossa estrutura de vida muda porque a gente casa. Uma, academicamente, só por uma questão didática, a gente agrupa esses efeitos em categorias. Então, da categoria efeitos pessoais, estão os deveres conjugais. E os deveres conjugais estão alencados no Código Civil, no artigo 1566. Então, porque você se casa, surgem deveres jurídicos. Dever jurídico. Então, a lei não está dizendo, bota a mão na sua consciência, vá pensar, porque Deus, Jesus, Hashem, Alá, não é nada disso. Oxalá, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com conduta moral nem ética. É lei. A lei determina um comportamento em razão do casamento. Então, lá, no 1566, o sustento dos filhos, assistência material, isso todo mundo entende que é dever. Ah, isso é dever, isso é dever. Tanto que se não cumprir, pode exigir... Mas a fidelidade, que é o inciso 1, ninguém quer entender como dever. É como se o inciso 1 tivesse que ficar por fora, em nome da conveniência das pessoas, porque todo mundo está a um passo da infidelidade, então ninguém quer colocar isso como dever jurídico. Só que isso está além das nossas forças, isso está elencado na lei. Então, sendo um dever conjugal, um dever previsto em lei, então é um dever jurídico. Ah, mas o professor Leone, por exemplo, eu uso muito o Leone em sala de aula, porque eu estudo, estudei muito pelo Leone, eu estudo o Tartussi, ou fui o Madaleno, são as pessoas que estão, Cristiano Chaves, que também é um querido, mas eu uso muito essas pessoas como referência em família, não que eu não use também o Carlos Roberto Gonçalves, porque eu uso, não porque eu não me refira ao Paulo Lobo, porque ele também é referência, mas algumas pessoas são mais presentes. E como você colocou, nós somos professores das casas do Ministério Público, não tem como deixar o Leone de fora. aliás, um grande nome em família no Rio de Janeiro, historicamente, desde os anos 80, Leone é professor, engraçado o Leone, eu falo assim, olha, fulana vai estar à mesa dividindo conosco, foi sua aluna. Ah, eu não lembro dela. Meu querido, você está há 40 anos dando aula, quando você vai lembrar o nome? Todo mundo foi teu aluno. E teima comigo, aí quando chega no evento, aí vem lá aquela desembargadora, oi professor, tudo bem? Falei, está vendo? Então não é questão de que você está velho, o Alexandre Câmara que dizia, eu não sou velho, eu estou na estrada há muito tempo. E a gente que está na estrada há menos tempo, há muito menos tempo que o Leone, a gente esbarra com isso também. Mas aí eu vou tomar a liberdade de discordar dessas pessoas, porque eles posicionam a fidelidade como uma questão muito mais ética do casal do que uma questão jurídica. E por que eu ouso discordar? Vamos lá? Artigo 550 do Código Civil. 550. A doação do doador casado para o cúmplice de adultério é passível de anulação pelo prazo decadencial de dois anos a contada a data da dissolução da sociedade conjugal. Então é engraçado, mas para doar precisa da concordância conjugal. Não. Se você é casado pelo regime da separação absoluta, você pode doar sem ter concordância conjugal. O 1647 isenta a vênia conjugal das pessoas casadas pelo regime da separação absoluta, que é o que o povão chama de separação total. Mas se a doação for para cúmplice de adultério, ou seja, para amante, aí essa doação é anulável. Então isso é uma consequência jurídica que nasceu da ofensa de um dever jurídico. O descumprimento e anobservância do dever jurídico gerou uma consequência que foi a anulabilidade. A nomeação de cúmplice de adultério em testamento é anulidade. Artigo 1.801, inciso 3 do Código Civil. Então, por mais que você queira, você não pode. Então, por que você não pode? Porque não é uma questão ética. É uma questão jurídica. É uma questão jurídica. E a anulidade não depende das pessoas concordarem ou não. A anulidade não é uma questão subjetiva. A anulidade decorre de uma questão objetiva. Beleza. Aí a gente chega da questão indenizatória. Obrigado, Aninha. É água. Aí, ó, chegando. Quer dizer, o primeiro passo é para aqueles que indicam inexistir a violação de um dever jurídico pré-existente, você está provando que não. Existe sim a violação. Entre as pessoas casadas. Entre as pessoas casadas, existe sim esse dever jurídico porque ele está previsto em lei. E vamos até mais longe. Você é um cara casado. Se a sua mulher está grávida, o cartório de registro civil é obrigado a registrar o filho da sua mulher como o seu filho também. Ele não pode duvidar. Ele é obrigado a registrar. Se não for verdade, o ônus da prova é de quem alega. Então, há uma presunção relativa de paternidade que nasce da onde? Aí vem... Ah, nasce... Vou homenagear a flecha. Viva fazendo homenagem aos meus amigos. O Flecha, às vezes ou outra, diz assim, você quer a fundamentação tacanha, enfim, superficial, medíocre, ou você quer aprofundar a sua fundamentação? Porque a fundamentação seria o 1597 do Código Civil. Mas o 1597 do Código Civil, que traz a presunção da paternidade, surge do dever de fidelidade. Ora, se a fidelidade é um dever jurídico, até que se prove o contrário, somos todos inocentes. Até que se prove o contrário, todos nós cumprimos a lei. Então, se a mulher cumpre a lei, ela é fiel ao marido. Se ela é fiel ao marido, filho do marido. Na norma também tem, Sandro? Eu não sei de cabeça, mas você seguramente saberá. O seguinte, eu não sei qual é o artigo do Código Civil que garante o quê? A proteção a esse microsistema familiar. É aí que eu ia chegar agora. Porque quando você fala da proteção a esse microsistema, a gente volta para a informativa STJ 522. Porque ali, para quem não está familiarizado com o tema, a mulher teve um filho do amante, o marido descobriu que foi enganado e aí reclamou a indenização da esposa em face do amante. O judiciário entendeu que caberia a mulher indenizar ao marido, porque entre eles há um dever jurídico de fidelidade. Então, de novo, o dever não é uma questão ética aqui, aqui é um dever jurídico. Mas isentou a responsabilidade do amante. E aí que a gente entrou numa discussão, por quê? Eu trouxe o artigo 1513. 1513 do Código Civil. E vou ler para vocês. Ele diz assim, É defeso, é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, nenhuma pessoa estranha àquele núcleo familiar pode interferir na vida, na harmonia daquele grupo a fim de causar lesões. Lesões dessas patrimoniais ou extrapatrimoniais. A única discussão que eu acho que caberia aqui, mas isso é meio que pacificado, é que essa responsabilidade não é objetiva. Essa responsabilidade é subjetiva. Mas quando se faz a defesa a qualquer pessoa de direito privado ou direito público, a gente cai na questão da fidelidade. E aí começa o desespero. Normalmente o desespero é meio trazido pelos meninos. Parece que é um papel de gênero do homem ficar assim. Ah, mas qualquer puladinha de cerca... Não, não é qualquer puladinha de cerca. Aí entra uma outra questão em cima do próprio posicionamento tanto do STJ como do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também. Eles entendem que a infidelidade por si só, só a infidelidade por si só, é mero aborrecimento. E eu, pessoalmente, também concordo. Porque, vamos lá, a infidelidade existe. A infidelidade é algo que acontece no mundo inteiro. você vai casar e você acha que a infidelidade acontece só com os outros? Você acha que a infidelidade só está no casamento dos outros, da sua não vai entrar? É uma justa expectativa. Não estou dizendo que você tem que esperar que isso aconteça. Mas se isso acontecer, você não pode... Ah, meu Deus! só acontece comigo. Não, amor, acontece com todo mundo. Com você também. Então, eles entendem que a infidelidade por si só não é causa para a condenação indenizatória. O que se tem que levar em consideração para uma condenação em razão de infidelidade são os aspectos circundantes. Ou seja, é o que está orbitando ao redor dessa infidelidade. Houve exposição pública? Houve uma mágoa mais séria? Por exemplo, a mulher traiu o marido com o irmão dele. Então, essa questão, ou então, com o pai ou com o filho, isso pode ter desdobramentos que não tornam aquela infidelidade mais uma infidelidade. Ela tem um requinte de crueldade emocional, de uma tortura psicológica que outras não teriam. Então, entra naquele negócio. Ela não me traiu. Ela me traiu. Então, essa brincadeira que eu estou fazendo faz todo sentido porque existem traições e traições, quer dizer, fala um pouco sobre isso. Existem. Por exemplo, vamos lá. Eu fui a um congresso em Fortaleza e aí naquele congresso em Fortaleza eu tive uma transa, uma relação sexual que ficou em Fortaleza e não voltou para cá. Não houve nenhuma reverberação social. Ninguém tomou conhecimento de nada, isso não vazou para lugar nenhum. Não houve exposição vexatória. Ou seja, foi um fato que ficou ali e se for reportado para o meu marido ou para a minha mulher essa notícia não ultrapassou a esfera de intimidade do casal. Então, não houve uma reverberação que ultrapassou os limites da vida íntima. Então, nesse caso, não haveria que se falar em indenização por dano moral. Agora, diferente é se você tem uma relação extraconjugal e você frequenta os mesmos lugares. Você pega o carro da tua mulher para levar a tua amante para passear. Entendeu? E todo mundo fica... Todos os seus amigos conhecem... E a família dela, as amigas dela. Então, você, às vezes... Eu já ouvi uma mulher dizendo para mim, Sandra, eu não quero me separar do meu marido porque ele foi infiel. Eu quero me separar porque ele não me deixou escolha. Ele não me deixou oportunidade da gente resolver isso na nossa intimidade porque ele transbordou isso para todo mundo. Ele transformou a infidelidade numa humilhação. Então, aí a gente tem os tribunais acolhendo a tese indenizatória porque ela não é a infidelidade por si só e sim com todos esses elementos que produzem o sofrimento além do que seria um mero acorrecimento. Mas aí eu chego no que você falou. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que conhecia alguém, vamos lá, a pessoa sai do Rio de Janeiro, a primeira coisa que faz do aeroporto tirar aliança, esconde aliança. A gente sabe de gente que faz isso. Bota na mala, né? Bota na mala e esconde. Aí encontra uma pessoa em que ela não conta que é casada, ela não reporta a existência familiar. Por que que essa terceira pessoa tem que ser condenada se ela não teve nenhuma chance de decidir se ela iria ou não se envolver com uma pessoa casada? Aí que entra o elemento subjetivo da responsabilidade civil. Eu não posso responsabilizar uma pessoa por ter interferido numa vida familiar, aí entra o artigo 1513, se ela não teve menor chance, menor cognição, menor possibilidade de conhecimento de que ela estava causando uma interferência. Então, para aplicar o artigo 1513, é necessário que a pessoa tenha consciência a chance de saber dessa interferência. Porque, caso contrário, realmente não haveria o elemento subjetivo da responsabilidade civil. Então, a mulher que transou com o cara casado, você ter a menor consciência disso, não é justo que ela seja responsabilizada junto com ele, ele que responda sozinho. Agora, já houve casos que eu acho que nós dois ficamos sabendo de uma mulher que ficou revoltada porque um namorado queria romper com ela, ela o chamou para uma última transa, deixou o telefone com a câmera ligada para o espelho do teto, gravou a transa inteira e depois ela manda para a esposa. Na semana do casamento. Na semana, quer dizer, aí ela não quer responder por responsabilidade civil? Quer dizer, ela acaba levando sofrimento para a esposa, para os filhos do cara, mas ela é isenta de responsabilidade? Quer dizer, acho engraçado o seguinte, a gente cobra indenização porque ficamos presos numa porta giratória de um banco. Então, porque inseriu o nosso nome no cadastro do SPC. Mas alguém que destrói a minha vida familiar não merece? Mais de 20 minutos no banco. Faz o menor sentido. Faz o menor sentido. E eu não estou dizendo que ele seja santo, mas o fato dele ser um crápula não quer dizer que ela seja santa. Não existe esse adultério com um só. Então, você fez essa análise comigo na época, a responsabilidade civil aqui nasce porque a lei impõe uma obrigação negativa. Há uma obrigação de não fazer. E se essa obrigação de não fazer é descumprida, surge, então, a obrigação de pagar perdas e danos. Isso é técnico. E o pior, o cara sabe que a mulher é casada, aí vai expor a relação extraconjugal para todo mundo da família dela, já que ela não pode ser minha, não vai ser de ninguém. Esse cara não vai responder junto com ela por quê? Então, eu discordo dos tribunais, acho que há um artigo 1513 que é desrespeitado pelos tribunais brasileiros porque acho que é conveniente aos ministros, aos embargadores, aos juízes, fazer de conta que o 1513 não existe. Porque a gente soltei corações para ele agora. Agora soltei corações para ele. Ele não quer responder. É mais ou menos isso. Vamos resolver o problema aqui em casa. Eu sou eu e as minhas convicções. Não é isso? Pois é. Eu achei muito legal porque quando a gente sobretudo começa a preparar a gente para concurso, você quer ficar muito ligado no informativo disso, o recurso repetitivo disso, o julgado disso, mas por trás de um concurso público vai ter um ser humano que vai decidir a vida das pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, o que você está chamando o feito à ordem, na verdade, é que as relações humanas são muito ricas, elas são muito delicadas para que a gente julgue em atacado. Como assim? Então, quer dizer, não teve a violação de um dever jurídico pré-existente. Espera aí, entre o preto e o branco existem mais de 50 tons de cinza. Então, você está levantando e que eu brinco dizendo, então existem traições e traições. É verdade. Então, o campo da reverberação indenizatória, ela tem que passar pelo detalhe da relação humana. Cada relação é uma relação. Essa traição que você realmente, o marido ou a mulher escondeu a aliança, fez um Instagram falso, viajou e conheceu uma outra pessoa, essa outra pessoa, sabe, não tinha como ter a menor noção. Diferente daquele caso do fulana foi a manicure do Gordi e da Saveiro, que era o padrinho. Porra, o cara era um padrinho. O casamento ia ser no sábado, na sexta-feira o cara vai para um hotel. A gente não pode dar a mesma repercussão jurídica para essas situações. No entanto, Sandra, eu queria que você dividisse em duas situações. Uma é a do cônjuge, o dever de fidelidade entre os cônjuges e outra a questão do amante. Fala um pouquinho sobre isso. É, então, o que serve para o cônjuge serve para o cúmplice do adultério também. a infidelidade, a conduta, a conduta, e segundo, e eu concordo, tá? O entendimento jurisprudencial é que essa conduta por si só, isolada, ela não é causa de condenação indenizatória. Então, o simples fato de ter a vida em fidelidade não é razão para condenar alguém a pagar perdas e damos. Ponto. ninguém, nem cônjuge, nem o cúmplice do adultério. Se essa conduta tiver elementos periféricos que justifiquem uma condenação, e aí vem a exposição pública, o vexame, a humilhação, etc., uma dor pontual e diferente, mas grave, qualificante naquele caso, entende-se, e aí que eu discordo, que quem tem que responder é o cônjuge, porque há um dever jurídico de fidelidade apenas entre as pessoas casadas e, claro, também entre os companheiros, porque o 1724 estabelece o dever de lealdade e a fidelidade está incluída na questão da lealdade. Beleza. Então, até aqui, a gente tem um ponto pacífico. O que foge do entendimento jurisprudencial e aí que tem a minha divergência é justamente o artigo 1513. E a minha análise do artigo 1513 não é uma análise pessoal. Estou dizendo que eu sou feliz pensando assim ou que eu tenho interesse em sair condenando as pessoas. É uma análise puramente técnica. A responsabilidade civil é subjetiva? É subjetiva. Então, vamos pegar o aspecto subjetivo. A conduta por si só não vai produzir a resposta indenizatória. É necessário fazer o exame subjetivo. Aliás, eu homenageando a Glícia que estaria aqui conosco. A Andréia Min que também diz isso. As questões de família são questões artesanais. Processo de família não é produção em série. Cada um tem que ser analisado em cima das suas particularidades. Ele é artesanal mesmo. É um trabalho muito delicado. então a solução de um caso adultério não tem que ser igual a outra solução. Você tem que ver os aspectos subjetivos pessoais dentro daquele caso. Mas aí eu entendo que se uma pessoa sabia que a outra era casada entra numa relação extraconjugal e se comporta para danificar aquela vida conjugal ou seja, ela não sossega enquanto não destrói aquele vínculo ela tem que ser co-responsável. Representando a responsabilidade do cônjuge eu só estou dizendo que é uma responsabilidade concorrente. Certo? Mas só se ficasse comprovado que houve essa intenção houve esse discernimento de interferir e destruir aquela vida conjugal. Por quê? Porque a responsabilidade é subjetiva ofendendo uma ordem de não fazer do artigo 1513. Foi me dando vontade de rir aqui assim, porque eu falei assim eu vou zonear com esse negócio todo aqui agora porque o raciocínio jurídico eu estou contigo você conseguiu me convencer de pensar dessa forma. Mas pessoal se vocês forem colocar no concurso leiam o informativo 522 analisem essas ponderações e tudo mais. Mas você foi falando assim Renato e aí a traição aquela traição aquela conduta civilina dolosa que queria mesmo acabar com a relação então tem traição que de repente contribui com a relação olha até acho que tem eu defendo isso porque existem situações que você está num casamento com baixa autoestima você não está legal é eu engraçado as pessoas que têm uma postura muito moralista em cima da conduta do casamento elas acabam traindo porque a moral ela não é tua a moral é um valor que você absorveu então você não sabe até que ponto é seu até que ponto você meramente reproduz mas eu tive diante de um caso um amigo meu que começou a ter uma relação extraconjugal com uma colega de trabalho então o teu primeiro impulso é condená-lo depois a gente ficou sabendo que a mulher dele tinha dito para ele não quero mais fazer sexo com você então ela ela deliberadamente não queria se separar dele mas também não tinha mais desejo por ele então ele estava um ano sem ter relações sexuais até que surgiu essa relação paralela aí vem muita gente que diz então por que ele não separa dessa mulher porque casamento não tem não está necessariamente dependendo de vida sexual tem muitos casais ou por causa da idade ou porque não tem muito interesse por sexo o sexo não está mais tão presente no casamento mas são muito unidos se gostam de estar juntos é uma frase minha eu gosto de estar casado Frank e Blair Underwood é pode ser ela é um ela é um exemplo de uma relação muito forte uma uma parceria muito intensa mas que não transita pelo sexo eu uma vez atendi aqui no escritório não sei se eu te contei isso porque a galera não sabe em casa mas as questões de família muitas vezes eu tenho sozinho porque são muitas intimidades que são que são trocadas e a mulher me falou Sandro eu fiquei com aquele cara durante 15 anos sem fazer sexo até porque ele passou a ter uma impotência com o E1 por causa de uma doença que ele teve e depois desses 15 anos ele me largou para ficar com outra e eu falei mas por que você não transou durante esses 15 anos por que você se colocou nesse lugar de sofrimento ah mas eu era casada mas o que uma coisa teve com a outra aí e ela começou a refletir realmente se eu tivesse ele não podia transar comigo e eu fiquei do lado dele eu fiquei cuidando dele eu fiquei trocando a minha vida com ele eu fiquei junto dele mas será que eu teria que ficar impotente junto com ele será que eu teria que viver insatisfeita ou será que eu teria que jogar esse homem fora deixar ele sem a minha parceria sem a minha presença porque ele não podia transar comigo eu acho que o sexo é um tabu muito grande as pessoas tem muita dificuldade de falar de sexo as pessoas são muito mal resolvidas com o sexo e acho que isso vem de uma bagagem milenar nossa de que a gente não pode falar em pênis não pode falar em vagina não pode falar em anos a gente não fala de amor a gente não fala de nada e a gente vai vivendo com angústia recalcados infelizes então eu falo gente vamos embora ler vamos embora vamos embora abrir a cabeça ah então você transa com todo as pessoas muita gente é que me conhece já julga mas o Sandro fala isso porque ele não é uma pessoa muito apegada a sexo e isso gera um julgamento em cima de mim ah então você não pode falar nada dos outros eu não estou falando de ninguém eu não estou julgando ninguém eu realmente acho que a gente vive uma sociedade em que é uma grande ilusão a gente vive uma ilusão material a gente acha que tem que ter um carro de 200 mil reais porque a gente quer mostrar para os outros a gente tem que transar com todo mundo a gente tem que comer mais do que precisa a gente tem que beber mais do que precisa a gente tem que consumir mais do que precisa e depois no final da vida a gente se ilumina eu não precisava daquilo tudo a gente passa a vida num frenesi atrás de necessidades que foram artificialmente incutidas na nossa cabeça é o mundo da ilusão eu não então na hora que você se liberta dessa ilusão você para para pensar cara por que que eu fiquei 15 anos nisso? será que eu não poderia ser uma esposa maravilhosa para esse cara mas ser mulher de vez em quando então acho que nessa hora a traição ajudaria essa mulher a estar mais plena a estar mais feliz segurando a mão desse homem e vice-versa mas não eu vou pegar um casamento às vezes de 30 anos jogar no lixo porque o meu marido porque a minha mulher teve uma relação extraconjugal não sei quantos anos atrás e que não trouxe nenhuma consequência para dentro da nossa casa é verdade não sei eu acho que é uma supervalorização do sexo bom gostei e não podia ser diferente agora Sandra eu só vou ter que antecipar um pouco as perguntas você não tem noção da quantidade de perguntas que eu estou recebendo aqui corações aí eu vejo dos corações tem alguns que se identificam olha a Lívia aparecendo ali o coração da Lívia eu acho que ela vai ter cãibra no dedo de tanto mandar coração para você bom vamos lá eu vou abrir agora aqui as perguntas vou dar uma filtrada e vou jogando aqui para a gente ir debatendo tá bom então vamos lá bom a Lívia vou parar de olhar para os corações senão me concentra em você a Lívia é quem faz logo a primeira ponderação sem dúvidas só para dizer que ele é perfeito e a gente já teve várias conversas sobre isso com a Lívia bom o Gustavo falando do professor Leone Gustavo Gago elogiando o professor Leone maravilhoso do jurista e dos causos maravilhosos que ele conta também a Luciana Pandolfo falando entrei para assistir uma live de direito civil e acabei tendo uma sessão de psicologia uau emocional deixa a Grícia escutar isso é aí dizendo aqui o professor tem razão a Luciana Pandolfo que massa os tribunais estão votando em causa própria kkk e assim vai o Tiago Arlota fala o Sandro é tão bom que até a dúvida que surge é explicada sem que a gente precise perguntar bom demais você está deixando as pessoas caladas que não está vindo nem pergunta olha só a Andréia Cardoso manda um beijo um bom dia para você a Diana Jordão fala eu amo vocês e assim vai aí vamos lá a Lari Campos pergunta assim e sobre a infidelidade aceita a esposa que convive com a concubina há anos e aceita isso então vai entrar naquele campo da moral e da ética quem que deve prevalecer eu vou pegar essas duas perguntas uma a questão de quando a esposa sabe é a pergunta da Lari e vivem até mesmo em harmonia e o Ventura faz uma pergunta assim cabe indenização por danos morais seria um descumprimento contratual não primeiro que eu não entendo que casamento é contrato porque o contrato o contrato ele tem como seus elementos básicos o que a doutrina chama de economicidade o contrato para ser contrato ele tem que ter expressão econômica ele é um negócio jurídico voltado para produção de riqueza o casamento não o casamento ele pode ter a natureza negocial mas ele não pode ser contrato porque ele não estabelece uma prestação de um sujeito passivo para atender um sujeito ativo e com todos os risos que uma frase dessa produz então não seria exatamente um contrato agora eu vou para a pergunta dele primeiro para depois e para dela que a dele eu acho que é mais simples realmente ele está certo existe um rompimento de um dever jurídico isso é fato mas o que os tribunais e a doutrina reforçam a doutrina reforça até os meus jurídicos aliás não sei o que que vem primeiro o ovo a galinha é de que esse rompimento por si só ele é insignificante diante da condenação pretendida então só só mostrar que houve um olha aqui uma foto do meu marido num quarto de hotel em Porto Alegre com um amante ninguém ficou sabendo nem você você viveu um tempão então isso é mero aborrecimento esse posicionamento deles ele tem razão isso isso é um descumprimento de um dever jurídico mas que não gera segundo e eu concordo com os tribunais nisso senão a gente viveria um inferno também eu acho que só o fato isoladamente não justifica a condenação indo para a pergunta dela eu acho que a convivência pacífica entre o cônjuge e a terceira pessoa por si só por si só eu não entendo o que se isenta a responsabilidade por quê? houve uma outra live que eu fiz mês passado com a Cláudia Serpa sobre violência doméstica e a Cláudia ela sempre pontua não foi a primeira vez que eu que eu tive com a com a Cláudia sobre violência doméstica e eu notei que ela pontua sempre muito bem se eu não me engano no artigo 7º da lei Maria da Penha que não existe só violência física existem vários outros tipos de violência e na violência financeira às vezes aquela mulher não sobrevive sem aquele homem porque ele é a fonte provedora da vida dela então por ele ter o dinheiro na mão isso é uma questão feminista tá? parem de achar parem de criar suas filhas para serem donas de casa porque você cria mulheres dependentes financeiramente do marido e ninguém é livre enquanto depende do dinheiro de outra pessoa mas aquela mulher acuada financeiramente emocionalmente ruim com ele pior sem ele muitas vezes pode estar se sentindo humilhada por estar convivendo com aquele homem com aquela outra mulher mas se ela abrir a boca ela tem medo de apanhar ela tem medo de passar necessidade tem medo de largar ela dos filhos ou das filhas ficarem sem uma fonte que lhe prover então eu aguento essa humilhação por causa dos meus filhos então partindo só desse elemento que a esposa sabia isso não é o suficiente porque aquela esposa poderia se silenciar porque estava amordaçada eu lembro eu lembro como se fosse hoje uma cliente que a gente atendeu uma pessoa em comum que ela dizia assim eu estava porque ela tinha duas filhas e aí era dependente economicamente do marido ela dizia eu estou a minha atitude agora é como se fosse um animal uma leuva defesa da sua prole da sua é exatamente isso exatamente isso ela estava ferida ela não queria aquilo ela estava machucada mas ela percebia que ela teve que engolir aquilo por causa dos filhos dela então se é uma situação de poliamor ou seja se é um encontro afetivo plural ético com sentido eles todos vivem se querendo esse tipo Zelda Jubilula maravilha aí é poliamor aí não há realmente nenhuma questão indenizatória porque não teve dano aí não é nem a questão subjetiva aí não tem um elemento objetivo ausência de dano porque estavam todos pretendendo aquela relação plural o que agora a gíria chamou de trisal apesar dessa palavra não existir agora o fato isolado da esposa estar em silêncio só se o silêncio dela for é consequência é efeito da vontade dela agora se ela está amordaçada ainda persiste a questão indenizatória eu acho interessante eu lembro de um programa que chamava Na Moral que era do Pedro Bial que de certa forma estou me sentindo estou me sentindo um pouco Pedro Bial agora entrevistando simplesmente a professora e eu lembro que já que o nosso tema é traição o tema do programa era traição e aí eles entrevistaram um casal que frequentava boate de swing e aí uma das pessoas perguntou vem cá com quantos homens a sua mulher transa numa noite dessas aí ele falou com uns 10 aí a pessoa perguntava pra ele você não se sente traído não? aí ele não eu me sinto excitado com isso sou eu que peço pra isso acontecer então entre a ética e a moral olha a ética ganhando aí e aí de novo se essa mulher faz isso porque é forçada pelo marido isso é violência doméstica se essa mulher faz isso porque ela deseja aí tá no jogo aí tá no jogo tudo é uma questão da gente a análise nunca pode ser objetiva ela sempre tem que ser subjetiva porque família é subjetividade família é formada de gente não é formada de dinheiro então como somos 7 bilhões e tantos de seres humanos um completamente diferente do outro um cachorro é diferente do outro então um ser humano tem que ser diferente uma planta é diferente da outra nós somos diferentes gostando os dois estão querendo então aí não tem dano aí tem desejo bom pessoal é o seguinte pra mim a traição não é nem o sexo a traição é o sentimento é isso e aí Sandro só pra que você tenha noção da primeira pergunta que você começou a responder até agora já chegaram mais de 30 perguntas de pessoas que estão apaixonadas por você então gente eu vou fazer o seguinte eu tô ativando os comentários pra que vocês vejam aqui arroba Sandro Gaspar Amaral sigam sigam ele sigam ele porque aí se você depois quiser encaminhar uma pergunta diretamente pra ele claro que dentro do seu tempo que você possa responder aí olha o pessoal e agora eu ativei pra que você veja as pessoas falando pra você o que elas estão sentindo né nossa gente tá de carvalho meu Deus do céu e tem muita gente Sandro que pergunta eu vou parar senão você vai se apaixonar é senão eu não paro você não vai conseguir mais você não tem noção ontem inclusive eu recebi uma mensagem de um rapaz que mora em Belém e ele assistiu a tua palestra lá no nosso encontro ao vivo e ele e ele falava o quanto que você tá influenciando a vida dele o quanto que você tá fazendo a diferença na vida dele pelas suas palavras realmente você é um professor inspirador né não é à toa que você é meu sócio não é à toa que eu fui lá e peguei e falei vamos pra cá e vamos pra cá esse negócio muita gente que tá aqui na live não sabe né a nossa grande especialidade é o direito civil o Sandro ele sabe todo o direito civil tanto que ele já deu aula de todos os campos inclusive na Estácio de Sá quem não sabe o Sandro já foi professor de obrigações contratos e lá no parte geral lá no escritório a gente divide mais ou menos assim o Sandro é o cara dos direitos reais sucessões e família né sucessões e família tanto que é engraçado né Sandro a gente tem advogado muito pra advogados quer dizer auxiliado a advogados que as vezes o cara faz um inventário gigantesco não sabe o que fazer manda uma mensagem marca uma consulta bate um papo esclarece um pouco a vida e a coisa anda e eu faço o campo da responsabilidade civil do direito do consumidor obrigações e contratos também ali atuando e ninguém sabe que boa parte dos processos do nosso escritório que ninguém nos ouça são de direito do trabalho né é olha a Dani aí gente olha a Dani aí que também tá na live assistindo maravilhosa é um mundo agora eu queria saber o seguinte então já são agora 40 perguntas eu não vou ter tempo de responder não dá porque a live ela cai às 11 horas ela deixa de existir o Instagram derruba depois de uma hora mas o papo tá tão gostoso que dá vontade de ficar abrindo outras lives pra gente começar agora a fofocar a tricotar mas eu queria saber um pouco mais do Sandro de quem ele é do ser humano e tudo mais onde ele estudou qual é o time do coração qual é a cidade que ele é apaixonado então vamos lá onde é que você estudou Sandro é escola você quer saber não universidade vamos dar universidade pra frente eu fiz o FRJ tá vendo só é um cara bonito tem todos os dentes na boca tá vendo só como é que ele vira meu sócio eu fiz que tá várias semaninhas de falar isso você tem todos os dentes na boca e torce para o eu torço pro Flamengo porra e aí o Fluminense é eu sou flamengoista qual é a cidade que você é apaixonado só na cidade definidora pra você olha só a gente foi falar de psicologia acabei de ver a Glícia ali Glícia depois a gente conversa em particular mas olha só eu tenho três cidades que que são minhas o Rio de Janeiro eu fui sacar que eu era muito carioca quando eu morei em em Friburgo porque eu de 15 em 15 dias venha pra casa e literalmente quando eu chegava na ponte Rio de Niterói e vi a cidade do Rio de Janeiro toda acesa eu falei cheguei em casa é é indescritível voltar pro Rio de Janeiro você morando fora do Rio de Janeiro aqui é meu lugar eu sou carioca muito atípico mas eu sou carioca é isso era típico me define né mas também meu coração bate muito diferente quando eu vejo de cima na hora de pousar a terra vermelha de Brasília eu fui criado indo a Brasília eu tenho família em Brasília minha infância adolescente principalmente adolescência muito na Asa Norte um pouco na Asa Sul porque os meus avós sempre foram da Asa Sul então quando eu sempre pego o carro que eu sei dirigir em Brasília quando eu entro no eixo alguma coisa minha dentro de mim muda e Nova York também é uma cidade que me emociona muito pela questão emocional aquelas esquinas a minha gente tá ali é gente muito cara pra mim o meu coração meu amor eu vivo muito em razão do amor Nova York é o meu terceiro canto todo mundo minha filha tá assistindo Maria Fernanda mandou a mensagem que ela tá vendo Portugal acabou se tornando o meu lugar mas não por minha causa por causa da minha filha mas se for pra ser meu 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 Rio nessa sequência Rio Brasília Nova York Rio Brasília Nova York Portugal eu gosto muito até porque a cidade é a cidade do Porto então melhor ainda a cidade do Porto melhor ainda e é onde a Maria Fernanda mora exatamente por isso que eu tô falando um livro jurídico e um livro não jurídico que você indicaria pro pessoal olha um livro jurídico eu tô eu tô aqui mudando um pouquinho Renato porque tá indicando que a bateria tá fraca tô com medo que caia não não mas a gente só tem mais dois minutos fica tranquilo é livro jurídico não sei te dizer exatamente o livro jurídico eu tenho alguns autores de direito civil que eu acho que são fundamentais pra que a gente tenha como referência eu vou citar alguns que pra mim são muito importantes o Leone é uma pessoa muito importante que claro eu tenho eu tenho imenso prazer de ser amigo do Leone eu tenho muito amor por ele é Leone entrou na minha vida pelas mãos da Raquel Delmas que é minha amiga muitos anos ele é marido dela mas é alguém que eu criei um laço de amor de verdade mas realmente o cara é incrível então Leone é uma referência Luiz Paulo Veira de Carvalho é uma referência pra mim muito grande principalmente direito das sucessões Cristiano Chaves é uma referência pra mim muito grande é alguém que eu também carrego no coração mas o cara escrevendo é incrível e Marco Aurélio Bezerra de Melo eu nem queria ser amigo do Marco porque eu tinha tanta admiração por ele desde os anos 90 desde quando ele foi coordenador do Núcleo de Terras da Defensoria Pública que eu falava esse cara não pode ser gente eu até falei isso pra ele uma vez você não pode ser gente a admiração era tamanha então Marco Aurélio Bezerra de Melo é uma leitura obrigatória na minha biblioteca livro não jurídico tem muitos mas eu eu publiquei um vídeo há pouco tempo falando da obra do do Frederic Engels né da da família da propriedade privada do Estado porque a origem porque o estudo dessa origem mostra que toda a nossa sociedade a nossa estrutura familiar o pensamento público o lidar com o outro a vida e sociedade tudo descamba na propriedade privada meu querido muito obrigado pela participação faltam 43 segundos para a live ser derrubada um beijo muito obrigado você tem 20 segundos para dar uma mensagem final para o pessoal olha viva a revolução do amor e tudo que a gente estude que tudo que a gente faça que tudo que a gente viva seja inspirada pelo amor o amor ao próximo o amor à vida porque tudo que move é sagrado beijo grande tchau galera um beijo tchau gente tchau